O Brasil é um país maravilhoso Realmente, devemos honrar o que tá escrito na bandeira Ordem e progresso Deus Pai, ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Esteja nos leitos que cortam os peitos, Pai Ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Me leva o conselho que quebra o silêncio Mas que no menino treinado pro erro já sabe o que faz A menina criança tem outra criança e quem é o pai A esperança é o que resta pra esse povo Sofredor Já falei que o jogo é duro Até demais Eu já falei que o jogo é duro Deus Pai, ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Esteja nos leitos que cortam os peitos, Pai Ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Me leva o conselho que quebra o silêncio Na esquina o menino treinado no erro já sabe o que faz A menina criança tem outra criança e quem é o pai A esperança é o que resta pra esse povo Já falei que o jogo é duro Já falei que o jogo é duro Que o jogo é duro Que o jogo é duro Eu já falei que o jogo é duro Um salve pra toda a família canária Eu de olho Eu já falei que o jogo é duro